Fala meus amigos, minhas amigas do canal Alternativos Bahia News e do Marcos Bahia Oficial E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem Pessoal, estou passando aqui no nosso canal a título de informação, como sempre eu faço Tendo qualquer novidade do sistema Alternativos, eu venho aqui informar E hoje, passando aqui porque dias atrás, ontem, foi ontem, eu fiz um vídeo falando desse sorteio Que eu estaria realizando aqui no nosso canal Pois bem, o sorteio está valendo, a partir de agora eu vou apresentar para vocês esse aparelho fantástico Que pode ser seu, que está assistindo o nosso vídeo agora E vou explicar para vocês como é que faz para participar desse sorteio Simples e fácil, para quem deseja ter esse lindo aparelho que não usa as antenas Vocês sabem que tipo de aparelho que eu estou falando, dispensa a utilização de antenas Um aparelho sensacional que eu vou apresentar para vocês algumas funções dele Como é que ele é bacana, show de bola E a marca mandou para mim, fez questão de mandar um para o meu uso, né? E o outro para a gente fazer o sorteio para os nossos inscritos E aí, eu vou dar para vocês Então, 2022 já começou assim no nosso canal, bombando com muita coisa boa que vem por aí Dentre elas, esse sorteio maravilhoso Então, se você chegou agora, sejam bem-vindos, satisfação Eu me chamo Marcos Bahia, trago sempre informações importantes dos alternativos Dicas, tutoriais, comunicados oficiais das marcas Sorteio a gente faz aqui no nosso canal também Então já se inscreva aí, clica no botãozinho inscrever Ative o sininho das notificações e chama no like Porque aqui sempre tem novidades no canal E hoje, a gente vai falar desse aparelho aqui, ó Como eu falei para vocês, eu recebi um, tá? Tive aí a alegria de receber esse aparelho Fui presenteado com esse aparelho A Frisky aqui, que é a marca que toma conta desse aparelho, né? Ela que é dona desse rapazinho aqui, desse carinha aqui As informações dele aqui no fundo, aqui nas laterais Para você ver, ó Essas são as informações que você precisa saber sobre esse aparelho aí, tá? Então, é um aparelho sensacional Vem nessa caixinha, uma caixinha bacana Bem legal, vem um cabozinho dele aqui Para que serve esse cabo extra, né? Vem a fonte dele, vem o aparelhinho O aparelhinho está ali, ó Vou mostrar para vocês, olha ele aí, já está ligado ali Esse é o aparelhinho douradinho, tá? Bem bacana, bem trabalhado esse aparelho Agora tem aqui o controle dele Esse cabo que vem na caixa aqui, para explicar para vocês É um cabo que vocês conseguem carregar o seu controle Ele não tem aqui a pilha removível para vocês trocarem Ele é recarregado, tá? Você liga essa ponta dele aqui no controle, ó Você liga aqui, ó Tem um cabinho aqui, tá vendo? Você se conecta aqui o controle O cabo da fonte Isso aqui vocês podem ligar na porta USB do próprio aparelho Tá vendo como é que fica? E a outra aqui você liga na porta USB Carregou o controle, beleza Esse controle, pessoal, tem uma coisa bacana nele que eu gostei Sabe o quê? À noite, você desliga a luz, quer assistir? Mas aí para manusear os botões, clica no escuro Ele tem uma luz aqui, ó Você liga a luz, ó Ligou, ele aciona todas as teclas, tá? Com brilho Todas as teclas, tem um sensor Aqui você passou, elas acendem Show de bola Tem dois lados Tem esse outro lado aqui também, ó Aqui para vocês manusear, ó Tá vendo? Esse aqui é de digital, o tecladozinho Então, são essas novidades Esse aparelho sensacional É o 6K aí da FreeSky Aparelho que não usa as antenas, vocês sabem, tá? A gente não pode estar aqui citando nomes Mas está ali, ele é completinho Tem o VOD como vocês estão vendo A parte de aplicativo VOD aí, muitos filmes Muita coisa bacana Tem ali os APPs Enfim, muita coisa bacana nele E aqui, claro Aqui é a parte que muitos querem saber, né? Que é a parte de assistir Ali a Max TV+, Clicou Ele responde na hora Um aparelhinho sensacional Que pode ser de vocês aí Que está aí, agora assistindo Esse nosso vídeo aqui, tá? Eu vou censurar um pouco aqui Porque a gente não pode mostrar a imagem Mas está aí o aparelho sensacional rodando Olha aí, ó Aqui nessa lateral Que vocês estão vendo ali, ó Tem as categorias, tá? Infantil, filme, seriado, etc Notícia, música, papapá Muita coisa bacana, cara Tem muita coisa Vocês que ganharem esse aparelho Vai divertir bastante Vai gostar muito desse aparelho Show de bola E outra Olha uma parte interessante Você clicou aqui, ó Ele já dá a conta do recado na hora Tá vendo? Não tem aquela lentidão, ó Nem parece, cara Olha que rapidez, ó Show de bola Gostou? Muito bacana Então pode ser de um de vocês Que está aí agora assistindo O nosso vídeo aí, tá certo? Para participar Vamos lá então Para o regulamento do sorteio Como eu faço para concorrer Esse aparelho Marcos Bahia Simplesmente Se inscreva no canal Ative o sininho das notificações E deixe um comentário Eu quero ganhar esse aparelho da Frisky Frisky dispensa comentário, né? Você já sabe É uma marca que vem aí No mercado dos alternativos Há muito tempo E agora, com certeza, investindo também Nessa área pesada aí, tá? Então o aparelhinho está show de bola É isso Boa sorte para todo mundo Meta o dedo Se inscreva Compartilhe Peça aí Seu tio, sua mãe Para todo mundo se inscrever no canal Quanto mais inscrição tiver Mais chance tem de ganhar E deixa aquele comentário Bem bacana Eu quero ganhar Essa 6K da Frisky Boa sorte, gente Tchau, tchau